Sentei aqui a tarde, em 16 minutos, fiz 500 pontos. Você não vai acreditar. Hoje eu fiz 5 mil, 6 mil pontos. Você não vai acreditar. Eu concordo. Eu também não acreditaria. Eu também não acreditaria. Parece ser absurdo. Já segurou aí. Já deu 100 pontos. Quem quiser salvar, salva. Bora pra cima. Virada de chave. Vem ler o fluxo aqui. Fluxo. Vem ler o fluxo. Bradesco, Berto, genial. Vendendo aí. Compradores não conseguem. Agora estão tentando. Sim, deu um azul aí. Deu exaustão. Pode mandar pra cima. É uma variação. Pode acumular aqui. Subir, vir buscar o cara aqui de cima. Já deu take. Já deu take. Já deu 500 pontos aqui a tarde. Scalpe, scalpe, scalpe. Faz scalpe. Vai fazendo seus scalpe. Você não vai quebrar nesse mercado. Estopa curtinho. Estopa curto. Estopa curto e alvo longo. Bora pra cima. Vamos virar a chave no day trade. Tá aqui, ó. A tarde. 15 minutos de operação. Já batemos a meta. 15 minutos de operação. Já batemos a meta. Zé zerar aqui, zera. Tá vindo buscar. É day trade. Eu passo essa tela todinha pra você. Passo os indicadores. E ensino a ler o fluxo. É fluxo aqui. De novo, ó. De novo. De novo. Pegando aqui vai dar mais 600 pontos. E tem alvo de liquidez pra baixo. Tem alvo de liquidez. Take. É take. De novo. 630 e poucos pontos a tarde. E tem mais alvo pra baixo. E vai vir, ó. Vai vir raspando aqui, ó. Tá raspando. Bora pra cima.